Oi! Escuta, será que a gente pode conversar um pouco? Eu tenho uma coisa pra falar. Meus amigos, o que esperávamos finalmente aconteceu, ela finalmente tomou a iniciativa para se declarar para o seu amado, e como uma boa stalker a jovem Karuizau estava observando sorrateiramente. Mais tarde naquele mesmo dia Karuizau a manda mensagens para o Ayanokoji e pergunta se a Satou tinha se confessado para ele, perspicaz do jeito que ele diz que foi por isso que ela estava espionando atrás da quadra, e isso deixa Karuizau a completamente surpresa. Mais tarde na noite daquele dia, ela liga para ter mais informações sobre a confissão e a resposta deixa ela completamente surpresa. Eu só quero ser a sua amiga agora. Você não quer me passar o seu telefone? Acho que não tem problema, mas por que isso agora? Você é bem bonitão. Nunca causa encrenca e é sempre legal. Eu quero te perguntar uma coisa. A Satou se confessou pra você, não é? Ele percebeu. Ai, que droga. Eu não sei dizer se ele é lerdo ou esperto. Eu não falei pra você evitar o contato comigo ao máximo. Eu só queria saber o que você falou pra Satou. Me fala, o que a minha resposta tem a ver com você? Olha, tem tudo a ver, tá bom? Então você vai aceitar namorar com ela? Não foi o que eu disse. Escuta, se você vai ficar assim toda vez que eu me aproximar de alguém, o que vai ser da Horikiden? Olha só, de onde você tirou essa ideia de que ela se confessou pra mim? Ela só disse que queria fazer amizade, ou seja, eu não tenho nada pra aceitar nem rejeitar. Tá, então hoje eu vou decidir acreditar em você. Olha, se alguma coisa daquelas chegar a acontecer mais uma vez, me avisa e eu dou um jeito nisso. Hã? Hã? Hã?